Se brechar nós fura, só fumando apura, glock na cintura, o jenguiça viatura, se brechar nós, só fumando, glock na sim, oh 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 Fumando e bebendo, olhando o relógio, tô pela avenida, dinheiro e sangue nas ruas, esse é o jogo da vida Salve, salve, rapaziada, do MC que pega os outros bagulho, mandando aqui pra tropa Bora Brasil, aqui tem elenco, paródia Ai cali, cara, quer dar pros amiguinhos da boca Nunca ouvi falar dessa palavra, desse som, né, vamos ver essa brincadeira aí É, mas tô bom hoje, bem que eu não podia perder mais Se alto, né, é a mão maronete, só faz braço Canarinha, faz esses gringos cala a boca Canarinha, quero ter estrelinha na roupa Canarinha, já tenho cinco e quero outra Canarinha, nossa torcida já tá louca Bora ver o minuto do BR Salta ousadia, 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 ousadia Carabou 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 Eita É o Brasilzão Irmano, há 50 anos, fui que campeão, então ainda tem pouca Recado pra todos os gringos, pra passar minha sigo, vai ter que suar Nosso pé aqui nasce bendito, pra jogar bonito e com a ginga é mais louca Então pode entrar qualquer menina, eles entram com força pra escolachar Canarinha, faz esses gringos cala a boca Canarinha, quero ter estrelinha na roupa Canarinha, já tenho cinco e quero outra Canarinha, nossa torcida já tá louca Canarinha, bora meu menino do BR Salta ousadia, 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 ousadia Eita, do Natal vai ter banho É o Brasilzão É isso mesmo, bora vamos empurrar a Coreia Rapaziada, pegamos outro bagulho, nunca escutei esse som na vida E a batida é parecida com vários sons, tá ligado? Não tem como falar qual é o som Te falo, mamaneirinha, a parada ficou boa Olhe ele que é da hora, tá ligado? E aí eu vou te falar, é pra nós pegar mesmo Porra, ser neurose, o Brasil não me inventa ideia não Já me inventou te perder pro camarões Mas podia, mas aí, pode perder mais não, hein? Atividade no bagulho Porra, ser neurose O bagulho não tem coração pra isso não, eu tô dando papo A porra é, a nossa calda estreia na camiseta, o amigo já deu papo aí E todo mundo Sem neurose, não vem de ideia Não te falo Pode perder não, rapaziada, pelo amor de Deus, vai te foder Rapaziada, veja a parada, veja o que vocês acharam Tômos juntos misturados, fazemos nas crianças Torcer pro Brasil vai dar bom, no nome de Jesus Ah, cê é louco Tá maluco, papai? Cê é doido? Não aguento mais esperar Fé, tropa, comenta o bagulho Top pra nós gravar aquele react E é nóis Têis!